Bom dia, hoje vou apresentar-vos um imóvel exclusivo Anadvise, é uma moradia inserida num lote de terreno com 2 mil metros, composta por 4 quartos, dos quais um está ao nível da sala, da cozinha, com casa de banho privativa, podemos considerar que temos 2 suítes, temos 2 salões na cave, temos esta área toda onde pode estacionar o seu carro, área de jardim, com árvores de fruto, laranjeiras, oliveiras, agora vamos mostrar-vos toda a parte exterior que tem imensas varandas cobertas, portanto com telheiro, onde pode desfrutar com a sua família, tomando as suas refeições, no dia-a-dia e receber os seus amigos com muita qualidade de vida. Este Alpendre situa-se ao nível da cozinha e da sala de refeições que faz parte da sala de jantar e de estar. Tem esta varanda muito interessante, também virada para a cozinha, com um banco para poder sentar com a sua esposa e poder até namorar um bocadinho, como antigamente. Temos esta varanda aqui ao nível da cozinha, que dá para a dispensa, para a lavandaria, pode colocar aqui a sua roupa para estender, depois toda aquela varanda, é uma varanda que dá para os quartos todos. A casa tem uma exposição virada para a Serra da Estrela, vistas estas que nunca mais ninguém lhes conseguirá tirar. O terreno é muito grande, permite-lhe fazer uma piscina, atualmente ainda não tem, mas é permitido fazer. Portanto, muito bom! O ponte, que atualmente está sem água, aqui embaixo temos alguns arrumos onde estão as casas do aquecimento central, os depósitos e o terreno, onde temos uma grande figueira, todo morado, com arbustos para lhe permitir uma certa privacidade. Esta casa dispõe de poço, o que lhes permite regar todo este terreno e ao mesmo tempo encher a piscina, sem qualquer custo, portanto, de águas da companhia, que atualmente está bastante caro. Temos várias figueiras e vou-vos mostrar agora a vista de trás. Muito interessante, um casarão para uma família grande, com alguns filhos, netos e que pode desfrutar de um espaço super agradável, que neste momento todos nós apreciamos cada vez mais. devido à pandemia, sentimos todos a necessidade de poder ter uma casa com terreno e podemos desfrutar. Aqui neste espaço poderia construir uma piscina. Quem tiver muitos carros pode trazê-los aqui para fora, para dentro, pode pô-los lá à frente. Agora vou-vos mostrar o interior e vou começar por dois salões que temos ao nível deste piso. Salões com lareira, onde pode fazer as suas festas com a sua família e com os seus amigos. O sistema de aquecimento desta casa, neste momento, funciona com caldeira a gás óleo, mas pode sempre alterar com uma caldeira a pellets. Temos algumas lareiras ao longo da casa, onde tem recuperador. Este é um segundo salão, que pode funcionar como salão, como escritório, como quiser. Ok? Com luz. Muita luz, esta casa. E a este nível, temos ainda uma casa de banho, que permite às visitas poder usar neste piso, sem ter que subir para a parte da habitação. Aqui, temos o acesso ao nível do resto de chão, onde temos uma garagem fechada, com portão telecomandado, para colocar dois bons carros. Mas lá no exterior, poderemos colocar mais ainda. Temos uma saída para o exterior. Toda a casa tem várias saídas para o exterior, onde pode, portanto, não precisa de ir à rua, pode sair pela própria casa. Neste piso, portanto, temos uma casa de banho de serviço, que dá apoio também às visitas. Ok? Temos um ouro de entrada imenso. E temos a sala de jantar, mais estar. Sala de refeições junto com a cozinha. Aqui temos uma sala de estar. E depois temos a sala das refeições, que fica contigo à cozinha, onde pode tomar as suas refeições, ou receber as suas visitas. Mas, no dia-a-dia, poderá usar esta cozinha com a copa, que é bastante grande, que temos lareira, e que dá para aquele terraço que há um bocadinho no exterior. Ok? A cozinha. Dispõe já de um fogão, da máquina, estes eletrodomésticos ficam, embora já há muito tempo que não são usados, porque esta casa é praticamente nova, sem uso, e podem não estar a funcionar. Aqui temos uma dispensa, e uma lavandaria ao nível da cozinha, que é ótimo, com luz natural, para podermos lavar a nossa roupa, e não nos cansarmos a subir escadas. E cá estamos nós, a sair para um alpendre, lindíssimo, onde podemos tomar as nossas refeições. Ok? De vista à perspectiva da cozinha deste lado. pode tomar as refeições ali, e ainda fazer uma copazinha. Neste mesmo piso, temos uma suíte, muito grande, com roupeiro, casa de banho, com banheira, luz natural, e um quarto imenso, como podem ver. Aliás, todas as áreas desta casa são imensas, está bem? Este fica no piso da cozinha, da sala, para que não possa ter que subir escadas, mas toda a casa, se dispõe, quase toda, ao nível do restante. apenas teremos que subir estes 4 degraus, e estamos no piso dos quartos, com roupeiros, muitos roupeiros, temos vários roupeiros, ao longo da casa. E agora vamos entrar aqui, no sítio dos quartos, portanto, na parte privada, onde temos uma suíte, 3 quartos, e uma casa de banho. Os quartos são todos muito grandes, com 20 e 30 metros quadrados, todos a dar para a varanda. Esta varanda é espetacular. Permite-lhe descansar. O sol, deste lado, está a bater durante a manhã, portanto, durante a tarde, está a bater no outro lado, que já não tem os quartos, tem a garagem. Esta casa foi muito bem pensada. Sol nascente nos quartos, que é maravilhoso acordar e sentir logo a claridade e o sol. E depois, do lado poente, não temos os quartos. Casas de banho imensas, banheira com móvel. Um segundo quarto, também enorme, com um grande roupeiro, já dividido, forrado, tudo a dar para a tal varanda. E agora vamos entrar na suíte, presidencial. Suíte presidencial, que é composta aqui por este espaço, com roupeiro, com uma casa de banho, que tem banheira e, ao mesmo tempo, tem base de chuveiro, ok? Móvel duplo, luz natural, toalheiros aquecidas, banheira, banheira, e o quarto em si. Muito grande, com umas áreas excelentes, com varandas a toda a volta. Maravilhoso! Esta bela moradia pode ser visitada para ver se gosta. Custa 310 mil euros. Pode consultar a nossa imobiliária, na Advise, ok? Ligar-nos pelo 232-184952. Muito obrigada! Será um bom dia. Tchau! Tchau!